Quero, antes de começar a reunião, quero passar uma informação para a população. A Câmara Municipal de Patrocínio é uma casa de respeito, uma casa de leis, que está sendo administrada com bastante responsabilidade, com bastante economia, com bastante dedicação. Quem foi presidente nessa casa sabe o sofrimento que é passar por essa cadeira. O Tiago Malagor pode falar isso. O peso que é essa cadeira. E eu tenho me desdobrado dia e noite, deixado tudo para administrar essa Câmara. Quero informar a população que essa casa tem 75 servidores, 75 servidores que tomam um cafezinho nessa casa aqui, que custam R$ 1,54 para cada servidor público, que todos os vereadores e as pessoas que passam nessa Câmara, 95% são pessoas carentes, pessoas humildes. Tem pessoas esclarecidas que votam em todas as vossas excelências, que não vêm na Câmara Municipal. O Tiago sabe disso e outros vereadores sabem disso também. Pessoas que vêm e ainda tomam um cafezinho no seu gabinete, às vezes vêm comer um pão de sal aqui na Câmara Municipal. Gostaria de passar essa informação para todos os vereadores. Os eleitores de vossa excelência, os meus eleitores, a população está me cobrando. E hoje eu vou dar o resultado. A partir de amanhã, qualquer vereador que fizer qualquer menção contrária a outro vereador, vida pessoal, será encaminhado ao Conselho de Ética. Ou posição ou situação. Amanhã começa uma reunião com a mesa diretora. Nós não iremos aceitar. Estou sendo cobrado pela população. Estou passando por essa dificuldade. Mas vou vencer. Porque eu sou um cara honesto, sou um cara trabalhador, um cara bastante transparente, que administra essa Câmara, com o apoio de todos os servidores dessa Casa. Eu tenho certeza que todos os servidores estão desdobrando. Eu vou na sala de cada um, eu cobro de cada servidor que me ajude a administrar essa Câmara. E está sendo administrada com muito afinco. Eu tenho certeza disso. Então, a partir de amanhã, o primeiro vereador que chegar nessa Casa para falar da vida pessoal de outro vereador, será encaminhado ao Conselho de Ética. Situação ou oposição. Essa Casa é uma Casa de respeito. E eu exijo respeito pelo trabalho que vem desempenhando nessa Casa de Leis. Bem, boa noite. Boa noite, cidadãos que estão em casa, público presente, companheiros, vereadores. Bem, pessoal, eu queria parabenizar você. Realmente, o que você falou aí do lanche dos servidores, eu acho que é um desacato ao servidor dessa casa. E o lanche não é só para o servidor, não. É todo mundo que visita essa casa aqui, está à disposição na cozinha. Qualquer um que quiser tomar um cafezinho, tomar o lanche, está lá sempre à disposição. Eu mesmo frequento pouco, mas sempre fui lá, fui muito bem atendido. E eu acho que o nosso servidor, pelo serviço que presta, não só a Câmara, mas a população de patrocínio, nada mais justo, nada mais merecedor do que tomar um cafezinho, um lanche realmente bem servido. O ar que a gente tem que torcer, presidente, é para melhorar, nunca para piorar. O ar que a gente tinha de melhorar, sim, e pôr mais lanches, mais abundantes, porque essa casa é muito movimentada. Aqui vem gente o dia inteiro, entra e sai. E o cidadão que entra aqui tem que ser bem recebido. Então, concordo 100% com o que você falou, e está aqui meus agradecimentos ao servidor dessa casa, que vocês merecem. Eu vou dar uma parte aqui, ao vereador Carlão. Presidente, eu também estou na mesma linha do Panchita. Parabéns à vossa excelência. Realmente, nessa conduta que a gente leva, eu acho que todos aqui sabem, o cafezinho das pessoas. Se está bom, tem que melhorar. Onde está ruim, tem que melhorar. Se está bom, tem que deixar. Parabéns à vossa excelência. Fico satisfeito, a vossa excelência, entrar nesse assunto. E parabéns.